O programa Saber Direito desta semana é com o professor César Janotti e o curso é sobre História do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou César Janotti, professor de História do Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal. Finalmente, chegamos à nossa última aula desse curto ciclo de cinco aulas, porém intensas, nas quais estamos abordando a história do direito. Já passamos pelo estudo do direito dos povos sem escrita, as primeiras grandes codificações, Código de Amurabi, passamos pelas sociedades grega e romana, falamos do corpo júri civilis, enfim, passamos também pela análise do iluminismo e influência no ordenamento jurídico, tratamos da Carta Magna, Constituição Norte-Americana, Independência, fizemos essa breve passagem, esse voo rasante, rápido, intenso, porém não menos prazeroso, não menos úteis, até chegarmos na nossa quinta e última aula, na qual nós iremos abordar a história do direito brasileiro. Vamos, então. Bem, senhores, antes mesmo da descoberta do Brasil, o território, que atualmente é o Brasil, já era objeto de disputa entre países, entre nações. Basicamente, a disputa se dava entre Portugal e Espanha. Em decorrência dessas disputas, alguns tratados, alguns instrumentos de direito internacional foram celebrados antes mesmo da descoberta para regulamentar, não apenas as terras conhecidas, como também aquelas terras que estavam por ser descobertas. Já havia algum indício, alguma desconfiança sobre as suas existências, porém, houve a necessidade de celebrar alguns tratados, de modo a regulamentar quem seriam os donos dessas terras descobertas. O primeiro tratado relevante que podemos destacar é o denominado Tratado de Alcáçovas Toledo. Foi um tratado que, inicialmente, foi assinado na Vila Portuguesa de Alcáçovas, em 4 de setembro de 1479, antes, portanto, do Descobrimento, colocando fim à Guerra de Secessão de Castela e Alentejo, e, posteriormente, foi assinado na cidade castelana de Toledo, em 6 de março de 1480. Esse tratado foi o primeiro do gênero a regulamentar a posse de terras ainda não descobertas, daí a sua importância. Portugal tinha o conhecimento, tinha o reconhecimento, melhor dizendo, do seu domínio sobre a Ilha da Madeira, sobre os Açores, sobre Cabo Verde, restando as terras que estivessem a oeste ao controle, a posse, a futura propriedade da Espanha, quando das suas descobertas. Na sequência desses tratados internacionais, podemos destacar a denominada Bula Intercetera, que foi a primeira bula do Papa Alexandre VI, editada em 4 de maio de 1493. Pelos seus termos, o chamado Novo Mundo, que ainda estava por ser descoberto, daquilo que impulsionava esse fenômeno, esse impulso das grandes navegações, seria dividido entre Portugal e Espanha, através de um meridiano situado a 100 léguas, a oeste do arquipélago de Cabo Verde. O que estivesse a oeste desse meridiano, seria espanhol. O que estivesse a leste, seria de Portugal. No entanto, os termos dessa bula desagradaram significativamente a coroa portuguesa. E para solucionar esse impasse, esse conflito de interesses posto entre Portugal e Espanha, foi negociado e posteriormente celebrado o Tratado de Tordesilhas, mas esse talvez o mais conhecido de todos nós, no ano de 1494, que estabeleceu um novo meridiano, agora não mais de 100 léguas, mas sim de 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Mais uma vez, o que estivesse a oeste desse meridiano, situado a 370 léguas de Cabo Verde, seria de posse da Espanha, pertenceria à Espanha. E o que estivesse a leste, pertenceria a Portugal. Nesse momento, vamos aproveitar para ver a primeira pergunta do aluno. Gostaria de saber se, logo após o descobrimento do Brasil, quais normas orientavam o ordenamento jurídico da colônia? Por razões óbvias, quando do descobrimento, o Brasil foi inicialmente regido pelas normas vigentes em Portugal, na sua metrópole. Ao aqui chegarem, os portugueses encontraram uma população dispersa em várias tribos que foram indistintamente chamados de índios, pois acreditava-se que estava-se chegando a índias e não a um território diferente deste, um território americano. Os portugueses, então, desconsideraram os vários direitos existentes, os vários direitos utilizados por esses povos, mesmo porque não havia nenhuma unidade, esse direito era muito disperso, era consuetudinário, cada tribo possuía a sua, e por conta disso, e por razões óbvias de dominação, principalmente, foram aplicadas as normas vigentes no direito português. E naquela época, em 1500, o que estava vigente em Portugal eram as chamadas ordenações afonsinas. O primeiro momento da história do Brasil, até o primeiro período da colonização, até o ano de 1549, por exemplo, foi marcado pelas capitanias hereditárias. As capitanias consistiam, basicamente, em um sistema tipicamente feudal, em que as questões políticas, administrativas e jurídicas, ficavam a cargo dos donatários, aqueles que tinham a legitimidade para conduzir, para gerir essas capitanias hereditárias. Como não havia uma burocratização em relação aos procedimentos adotados pelas capitanias, na prática, as funções de legislar e também de julgar acabavam ficando nas mãos do donatário. Com o fracasso das capitanias, com exceção de São Vicente e Pernambuco, foi instituído pela coroa o governo geral, que assume amplas responsabilidades burocráticas e começa a dar uma feição diferente, principalmente em relação às funções legislativas e às funções jurisdicionais. O sistema que vigorou por todo o período Brasil-Colônia, obviamente, era o mesmo de Portugal, guardava respeito ao ordenamento da metrópole. Em 1521, sobrevieram novas ordenações em Portugal e, consequentemente, essas novas ordenações foram imediatamente impostas aqui no Brasil. Foram as chamadas ordenações maduelinas. Essas ordenações, elas sofreram forte influência do direito canônico, por razões óbvias. Portugal era uma nação cristã, católica, na sua grande maioria, e, por conta disso, tanto Portugal quanto Espanha gozavam de um prestígio junto aos papas. Por essa razão, inclusive, aquela bula intercetera que nós vimos agora há pouco, as bulas eram instrumentos papais, eram deliberações emanadas do papa em relação a determinados assuntos. se limitavam a dividir o mundo entre Portugal e Espanha, que eram as nações pioneiras nas grandes navegações, que estavam em um período de grandes descobertas e, certamente, a contrapartida, os benefícios que a Igreja Católica iria receber dessas novas conquistas seria imenso. Por conta disso, tanto Portugal quanto Espanha gozavam de privilégios junto aos papas daquela época. O direito canônico era tão influente, era tão forte no direito português que as palavras pecado e crime em muitas passagens das ordenações eram tratadas como se fossem sinônimas. As ordenações estavam um pouco distantes de constituir um sistema jurídico completo. Em relação ao direito subsidiário, as questões subsidiárias que não eram tratadas diretamente pelas ordenações, havia a previsão de utilização do corpo juriscivilício, aquele mesmo que nós tratamos lá atrás na nossa segunda aula, ao falarmos de direito romano, da sociedade romana. E o direito romano, portanto, tornou-se uma referência básica juntamente com o direito canônico. Ambos influenciaram significativamente o direito português, direito esse que era aplicado por razões óbvias aqui no Brasil colônia. Já em 1595, sobrevieram novas ordenações, no caso, as ordenações filipinas. que só foram definitivamente, só tiveram observância obrigatória em 1603, já quando reinava Felipe II. As ordenações filipinas, embora muito alteradas, um pouco diferentes, elas constituíram a base do direito português até a promulgação dos sucessivos códigos do século XIX, sendo que muitas disposições das ordenações filipinas permaneceram em vigência aqui no Brasil até o advento do nosso Código Civil de 1916. Portanto, foi uma legislação cujos princípios, cujas normas permaneceram vigentes por mais de 300 anos. A organização judiciária do Brasil colônia não era muito complexa, mas já era possível observar uma diferenciação entre justiça de primeira instância, de segunda instância, e um tribunal superior, um tribunal maior para a solução de problemas de maior complexidade que eram submetidos sucessivamente à apreciação de outras instâncias até chegar nessa corte maior. A primeira instância era formada por juízes singulares divididos em várias categorias. Existiam juízes ouvidores, juízes ordinários, juízes especiais e também existia a figura dos chamados juízes de fora, que eram juízes de fora da localidade em que o litígio se apresentava e eles eram convocados para apresentarem uma solução por serem isentos. Como eles não eram da localidade onde ocorreu o litígio, eles teriam uma isenção maior teriam condições melhores de julgar de forma isonômica, sem qualquer influência da sociedade local. A segunda instância era composta de juízes colegiados que atuavam nos chamados tribunais da relação, sendo que o primeiro tribunal da relação foi criado na Bahia somente no ano de 1587 e entrou em funcionamento efetivamente no ano de 1609. Era composto de dez desembargadores contando com o chanceler que comandava a administração desses tribunais, desse julgamento feito pelos tribunais. Tempos depois, outros tribunais de relação foram criados, foram criados no Maranhão, no Rio de Janeiro para atender as necessidades dessas localidades. a extensão territorial do Brasil era muito grande para haver apenas um tribunal da relação. O tribunal ficou, obviamente, sobrecarregado e novos tribunais da relação foram criados. A competência desses tribunais da relação compreendiam basicamente três situações processuais. Eles serviam como instância recursal, os recursos advindos dos julgamentos feitos por aqueles juízes singulares, pelos juízes de fora, que eu falei que era a composição padrão da justiça de primeira instância, os recursos desses julgamentos eram destinados aos tribunais da relação. Eles possuíam também competências para ações originárias em certos casos tanto cíveis quanto criminal e também em relação ao patrimônio estatal. Litígios envolvendo patrimônio estatal eram submetidos ao tribunal da relação. Normalmente não passavam pelos juízes de primeira instância. E também possuíam uma chamada competência avocatória, uma espécie de competência avocatória em determinadas situações de juízo criminal. Os tribunais da relação detinham uma competência mediante a qual eles poderiam avocar certos casos para serem julgados por eles e não pelos juízes singulares. já a terceira e última instância até então existente no Brasil colônia possuía sede em Lisboa e chamava-se casa de suplicação. Era uma espécie de tribunal maior de apelação. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808 essa corte de suplicação essa casa de suplicação também passou a ter sua sede no Brasil mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem senhores já chegamos então no ano de 1808 com a vinda da família real para o Brasil e com a transferência da casa da suplicação para o Brasil. nesse momento o Brasil passou por um novo período social agora a sede a monarquia estava aqui não mais em Portugal por conta das invasões das guerras que lá existiam e novos instrumentos novos institutos passaram a ser necessários aqui no nosso país. anos após a vinda da família real mais especificamente em 1822 surgiu uma forte necessidade um forte desejo de independência pelo menos na forma mais tradicional de enxergarmos a história foi esse o fenômeno que ocorreu em torno de 1822 e vários episódios precederam essa independência em janeiro de 1822 ocorreu o famoso dia do fico no qual o imperador se recusou a retornar com a família real para Portugal e aqui permaneceu e meses após 7 de setembro no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência com a proclamação da independência se fazia necessário dotar o novo país de instituições fortes e também de instrumentos jurídicos suficientes necessários a consolidação da nova identidade dos novos parâmetros dos novos objetivos das novas leis que iriam limitar conduzir a nova sociedade a sociedade agora independente por conta disso houve a convocação da primeira assembleia nacional constituinte para se elaborar a primeira constituição do Brasil já do Brasil independente convocada a primeira assembleia nacional constituinte deu-se início aos trabalhos para elaborar a primeira constituição constituição da nação independente naquele momento histórico haviam dois partidos políticos na nossa sociedade na nossa política o partido luso de origem portuguesa lusitana obviamente e fortemente ainda ligado ao imperador que retornou para Portugal e o partido brasileiro que já tinha um sentimento nacionalista um pouco mais forte que pressionou mais pela independência que norteou que conduziu efetivamente todo esse processo o partido brasileiro era liderado pelos chamados irmãos Andradas dentre eles dentre esses irmãos havia José Bonifácio de Andrada e Silva que posteriormente participou da regência e teve um papel de extremo destaque no cenário político e também jurídico brasileiro capitaneados pelos irmãos Andradas foi elaborado o anteprojeto da primeira constituição esse primeiro anteprojeto foi conhecido como constituição da mandioca mas por que isso? em virtude desse projeto ele previa que o voto para a eleição dos gestores dos governantes seria direto e censitário esse voto censitário ele seria baseado em parâmetros de quantidade de terras cultivadas em mandioca acreditem era isso mesmo o parâmetro do voto eram terras cultivadas com mandioca e o por que disso? a razão da adoção desse parâmetro de terras de mandioca é porque a maior parte dos produtores de mandioca aqui no Brasil eram brasileiros eles não eram portugueses os produtores portugueses se dedicavam a outras culturas e a mandioca era majoritariamente produzida pelos agricultores brasileiros desse modo através desse critério censitário quem iria votar e ser votado seriam os brasileiros ou seja foi uma forma que os irmãos Andrada encontraram de estabelecer parâmetros estabelecer critérios para excluir os portugueses do processo eleitoral desse processo de escolha dos representantes brasileiros obviamente que esse anteprojeto conhecido como constituição da mandioca desagradou e muito o imperador Dom Pedro por conta disso num episódio conhecido como noite da agonia que foi na madrugada de 12 de novembro de 1823 o imperador Dom Pedro ele dissolveu a assembleia constituinte determinou que o exército invadisse o plenário da assembleia que resistiu durante horas foi uma noite muito tensa daí o nome desse episódio histórico a noite das agonias e vários deputados foram presos e deportados dentre eles os irmãos Andradas que foram os principais responsáveis pela elaboração desse anteprojeto denominado constituição da mandioca em ato contínuo o imperador Dom Pedro e seus conselheiros eles dissolveram a assembleia constituinte e foi convocada foi estabelecida foi criada uma comissão de dez cidadãos portugueses da confiança de Dom Pedro que a portas fechadas redigiram a primeira constituição do Brasil que veio a ser otorgada em 25 de março de 1824 e que teve como consequência principal a criação do denominado poder moderador que era a atribuição única exclusiva do imperador como características principais da constituição de 1824 podemos destacar que ela foi otorgada pelo poder monárquico ela não foi promulgada não houve o atendimento de expectativas oriundas do povo não houve essa preocupação no primeiro momento foi institucionalizada a monarquia parlamentar de modo assegurado a Dom Pedro o seu trono de imperador houve um individualismo econômico com uma centralização do governo uma centralização política do governo tudo isso na mão do imperador centralização essa inclusive que deu origem a um quarto poder além dos demais poderes já conhecidos lá de origem iluminista tripartição dos poderes executivo legislativo judiciário também havia o quarto poder denominado poder moderador que dava amplos poderes para o imperador interferir influenciar nos demais poderes não havia um isolamento uma separação entre os poderes existentes um outro aspecto importante dessa religião é que foi mantido o formato religioso foi adotado como religião oficial o catolicismo o Brasil não era um estado laico e a constituição veio a oficializar essa condição de que a religião católica era a oficial do estado brasileiro pois bem superamos esse episódio da independência e a consequente elaboração de uma constituição para o país independente mesmo que sob a influência ainda de aspectos da metrópole aspectos relacionados ao poder que passou que voltou regressou para Portugal mas não deixa de ser um marco significativo representativo da independência essa elaboração de uma constituição dois anos após igualmente relevante na consolidação dos aspectos jurídicos do nosso ordenamento podemos destacar também que com a independência com a solidificação da independência havia a necessidade de formar um novo alicerce o novo arcabouço jurídico da jovem nação da nação recém independente por isso duas medidas principais foram adotadas a primeira foi a substituição das ordenações filipinas por uma nova legislação isso era uma meta o objetivo era esse e para viabilizar essa substituição eram necessários cursos jurídicos aqui no país de modo a se ter uma escola jurídica uma academia jurídica apta a elaborar essas novas normas jurídicas por conta disso em 11 de agosto de 1827 houve uma lei determinando a criação dos primeiros cursos de direitos no Brasil eles foram criados em Olinda e em São Paulo de Olinda posteriormente foi transferido para Recife mas quando da criação foram esses dois Olinda e São Paulo e essas cidades foram escolhidas por critérios geopolítico e cultural em princípio foram escolhidas essas duas cidades para se atender tanto ao Norte e Nordeste com esse curso jurídico em Olinda e também o Sul e o Sudeste com esse curso em São Paulo mas certamente a influência política que essas cidades possuíam contribuiu significativamente na escolha dessas duas sedes dos cursos jurídicos aproveitando ainda esse momento jurídico intenso da história do Brasil com a independência com a instituição de 24 instituição dos cursos jurídicos em 27 em 1827 em 1830 foi promulgado o Código Penal brasileiro o primeiro Código Penal esse código revogou o livro 5 das ordenações filipinas que era o livro destinado ao direito penal esse código foi o primeiro Código Penal da América Latina e vigorou até 1890 quando sobreveio um novo Código Penal já nessa época em 1890 o Código Penal republicano quando da elaboração desse Código Penal grandes debates foram instaurados principalmente em relação às penas a serem aplicadas por conta disso muito se debateu sobre a permanência da pena de morte e a pena de galés que eram as penas referentes ao trabalho forçado que acabaram sendo aprovadas apesar da tentativa mais liberal do Código em alguns aspectos a sua aplicação era a competência do chamado Conselho de Jurados que era uma espécie de tribunal do júri sendo que os jurados eles ainda eram oriundos de grupos que representavam as grandes oligarquias grandes e tradicionais oligarquias que eram extremamente grupos que eram grupos extremamente conservadores e preservavam a moralidade enfim deixando de lado esse aspecto liberal na sequência desses ordenamentos jurídicos que foram criados após a independência do Brasil podemos destacar também o Código Comercial de 1850 havia uma pressão internacional muito grande para o fim da escravatura essa pressão chegava a seu ápice e havia um interesse internacional em relação à destinação das verbas até então utilizadas aplicadas no comércio negreiro no tráfico dos escravos por conta disso dessas pressões internacionais além da aprovação do Código Comercial de 1850 que foi um projeto elaborado pelos próprios comerciantes para regrar de certo modo a influência para dar balizas ao comércio que estava se desenvolvendo significativamente nesse momento por conta da abertura dos portos da comercialização que o Brasil estava fazendo sem o intermédio da metrópole pois já era independente inclusive esse código comercial teve o apoio e a influência de Irineu Evangelista de Sousa o barão de Mauá que via com bons olhos esse projeto como uma etapa a ser vencida para a evolução e também como um instrumento que iria dar segurança aos possíveis investidores que tivessem interesse em aplicar recursos ou comercializar com o Brasil conforme disse anteriormente o Brasil sofria fortes pressões internacionais para o fim da escravidão vamos então a pergunta do aluno comparando-se a outros países a abolição no Brasil ocorreu de forma tardia na Inglaterra por exemplo a abolição ocorreu em 807 muito muito antes do que ocorreu aqui no Brasil quando da independência do Brasil a Inglaterra utilizou a necessidade que o Brasil tinha de ter reconhecido a sua independência para impor ao reconhecimento dessa autonomia que o Brasil assumisse alguns compromissos inerentes à abolição com isso o Brasil se comprometeu mediante a inserção de uma cláusula no acordo de reconhecimento da independência a extinguir o tráfico negreiro até 3 anos após a ratificação de um novo acordo sobre o assunto o que veio a ocorrer em 13 de março de 1827 depois desse período por conta desse tratado o tráfico seria tratado como pirataria apesar de toda essa preocupação de toda essa pressão internacional principalmente por parte da Inglaterra em março de 1850 o primeiro ministro inglês ameaçou o Brasil de cumprir os tratados firmados lembre-se como nós falamos havia o Brasil tinha celebrado um tratado internacional com a Inglaterra se comprometendo a extinguir o tráfico negreiro até 3 anos após a ratificação do acordo o que não veio a ocorrer em 1850 o primeiro ministro inglês ameaçou o Brasil dizendo que o tráfico deveria ser extinto no Brasil nem que fosse mediante espada ele pressionou o Brasil de todas as formas possíveis para ver essa extinção a Inglaterra passava por um outro período por um momento significativo do avanço de sua economia e de suas práticas comerciais sobretudo por conta da industrialização de alguns produtos e vislumbrava o Brasil como um bom mercado que teria um desenvolvimento significativo com a abolição por conta dessa pressão internacional a situação ficou insustentável e a Câmara dos Deputados ainda em 1850 em mês de julho mais ou menos aprovou a lei número 581 a chamada lei Eusébio de Queiroz que pôs fim ao tráfico de africanos informando que a partir dessa data as embarcações que fossem abordadas com essa prática do comércio negreiro seria tratada como prática de pirataria e sofreria as sanções previstas nessa lei essa lei possuía um caráter humanitário sem dúvida com vistas a extinguir o tráfico de escravos no entanto esse caráter humanitário ele sofreu consideráveis limitações pois havia uma previsão no artigo 69 dessa norma de que os escravos apreendidos deveriam ser devolvidos à África deveriam retornar à África às custas do Estado brasileiro no entanto enquanto esse reenvio não fosse feito os escravos deveriam permanecer sob a tutela do governo brasileiro no entanto o que aconteceu é que embora considerados livres pois teriam sido apreendidos após a edição dessa lei que extinguia o tráfico esses escravos eles eram entregues a um senhor e prestavam serviços para eles por um período de aproximadamente 14 anos e somente após isso eram considerados emancipados na prática eles não foram devolvidos à África tal como previa a lei mas sim permaneciam sob a tutela de um senhor por um período de 14 anos um período altíssimo muito elevado prestando serviços para somente então serem emancipados ainda nessa evolução cronológica das normas referentes ao abolicionismo gostaria de destacar a lei do ventre livre de 28 de setembro de 1871 que considerava livres todos os filhos de escravos nascidos a partir de sua data foi um marco significativo porém essa lei foi ineficaz pois como era muito difícil de se controlar na época os nascimentos registro era algo praticamente inexistente os escravos eram tratados com propriedade havia uma escritura de propriedade não tinha uma certidão de nascimento muitos senhores descaradamente burlavam essa lei fraudando a data de nascimento dos escravos ou seja na prática muitos filhos desses escravos acabavam nascendo já com 3 4 anos de idade de modo que a data de seus nascimentos passasse a ser anterior à edição da lei do ventre livre um terceiro marco normativo relevantíssimo nessa evolução rumo à abolição foi a lei Saraiva Cotegipe conhecida como a lei do sexagenário promulgada em 1885 que libertou os escravos com mais de 60 anos porém mediante compensação financeira aos seus proprietários essa compensação financeira era consubstanciada na prestação de serviços por 3 anos ou seja não era bem uma libertação já que continuava a existir um vínculo uma necessidade de prestação de serviços por 3 anos como forma de compensar os senhores os donos dos próprios escravos por fim dentro desse conjunto de leis que foram avançando gradualmente até se chegar à abolição temos a lei áurea talvez a mais conhecida de todas e a mais importante nesse contexto os movimentos abolicionistas nessa época se agigantavam cresciam em número em força de modo que era uma situação insustentável os senhores de engenho nessa época eles eram assolados por fugas por destruição de plantações estavam tendo muitas perdas e para isso inclusive eles colocaram o exército no combate às fugas e às rebeliões dos escravos até que chegou um ponto que a abolição foi inevitável com isso em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel a princesa regente na ausência de Dom Pedro II promulgou uma lei extremamente simples com apenas dois artigos e aboliu a escravidão no país vamos avançar mais um pouco nessa cronologia e vamos chegar à República Velha Bom vimos agora há pouco desde a independência do Brasil em 1922 passamos pelos movimentos abolicionistas iniciados em 1850 culminando com a abolição em definitivo em 1888 no ano seguinte em 1889 foi proclamada a República assim como na independência como houve a necessidade da criação de um novo alicerce jurídico apto a embasar a nova nação independente com a proclamação da República houve a necessidade de se ter um novo embasamento jurídico agora para justificar sedimentar consolidar os ideais republicanos por conta disso no ano de 1891 dois anos após a proclamação foi convocada uma assembleia constituinte que foi a responsável pela elaboração da primeira carta constitucional republicana constituição de 1891 como principais características dessa constituição podemos destacar que ela foi promulgada não foi outorgada como a de 1824 ela previa um governo presidencialista foi baseada no modelo americano estabelecendo uma relação de república e federação as províncias foram alçadas ao status de estado e dotadas de uma autonomia muito maior do que as então províncias tinham a sua disposição adotou a tripartição dos poderes obviamente o poder moderador que ele que era atribuído ao imperador foi deixado de lado por razões óbvias agora estamos sob a eje da república e garantias de vitaliciedade e redutibilidade de vencimentos dos juízes tal como existe até hoje possuíam previsão constitucional ou seja há mais de 100 anos atrás em 1891 já eram asseguradas aos magistrados as garantias da vitaliciedade e da redutibilidade de vencimentos houve uma expansão da declaração dos direitos individuais foram extintas as penas de morte e de banimento e o habeas corpus finalmente alcançou um status constitucional foi a primeira constituição que previu o habeas corpus em seu corpo outra contribuição significativamente outro marco importante nessa evolução trazida pela constituição de 1889 diz respeito a adoção do estado laico não havia mais uma religião oficial a religião católica não mais era oficial do estado e o estado laico passou a ser a nossa regra pois bem senhores superamos também a etapa do início da nossa república em 1891 com a nossa primeira constituição republicana dado a extensão do conteúdo e a riqueza da história do nosso direito eu apenas vou me limitar a indicar marcos normativos principais desse momento pós república pós proclamação da república irei pontuá-los vou falar brevemente da importância de cada um deles e vamos avançar até os dias atuais sendo que essa história mais recente que eu vou tratar de forma um pouco mais rápida ela também é muito mais conhecida de todos nós por isso eu me ative a elementos um pouco mais antigos um pouco mais históricos um pouco mais curiosos para ilustrar melhor essa nossa aula ainda no período pós proclamação da república houve a edição do código penal de 1890 que aboliu também a pena de morte e a pena de trabalhos forçados dentre outras coisas e foi muito representativo por ser o primeiro código do período republicano na sequência em 1916 já no início do século passado podemos destacar o código civil que ficou vigente em vigência até 2002 com a edição do código subsequente esse código civil de 1916 ele teve o mérito de finalmente eliminar do nosso ordenamento jurídico as ordenações filipinas que já estavam vigentes há mais de três séculos em nosso ordenamento desde a época do Brasil colônia foram elaboradas duas constituições a de 1934 e a de 1937 sendo que essa última teve inspiração fortemente no regime fascista e isso provocava uma certa contradição na postura de Getúlio Vargas ao mesmo tempo que internamente observarmos uma forte influência do fascismo e até alguns elementos do nazismo no plano externo no cenário internacional Vargas acabou se aliando aos Estados Unidos na segunda guerra isso provocava uma certa contradição porém para Vargas isso não era muito relevante isso era o que atendia aos seus anseios às suas necessidades seus objetivos e assim ele procedeu com essas duas articulações uma no ordenamento interno e uma no ordenamento jurídico externo vamos então a mais uma pergunta do aluno queria saber se além das constituições a era Vargas foi marcada pela CLT como foi o processo histórico que resultou nessa consolidação um dos grandes legados de Getúlio Vargas foi a chamada consolidação das leis do trabalho é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho desde o início do século passado haviam fortes pressões dos segmentos trabalhistas setores trabalhistas por melhores condições por redução de jornada de trabalho dentre outras coisas no entanto até esse momento as relações de trabalho eram compreendidas como algo meramente privado era um contrato que supostamente colocaria em pé de igualdade o trabalhador e o empregador o capital e a mão de obra por conta disso se entendia que eles estavam em pé de igualdade pois o capital não poderia abrir mão da mão de obra e a mão de obra tampouco poderia deixar de se valer dos investimentos do capital que se fazia necessário para a viabilização dos meios de trabalho no entanto como bem sabemos essa relação de capital e mão de obra de empregado e empregador nunca foi uma relação isonômica nunca foi uma relação paritária e por conta disso uma série de movimentos sociais se iniciaram se por um lado os empregados se valiam das greves como forma de pressionar os patrões pois cada dia de greve isso resultava significativamente uma redução dos bens produzidos causando prejuízos aos empregadores por outro lado os empregadores se valiam dos chamados lockouts que eles fechavam as fábricas e ameaçavam os empregados de encerrarem as suas atividades e investirem o seu capital o seu patrimônio em outras coisas que não fossem tão problemáticas como aquela situação que estava ocorrendo com os empregados desse modo os dois segmentos iniciaram duras batalhas por conta desses interesses divergentes cada qual com as suas justificativas e a situação foi ficando insustentável houve uma inquietação tamanha que resultaram na elaboração nessa consolidação das leis do trabalho de modo a garantir uma um regramento mínimo que pudesse assegurar direitos tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores e também foi um marco um momento que demonstrou uma interferência do Estado talvez a primeira nessas relações de trabalho após a era Vargas senhores como pontos principais podemos destacar a constituição de 1946 que foi uma constituição elaborada no pós-guerra segunda guerra mundial acabou em 1945 essa constituição ela foi promulgada ela reestabeleceu o Estado Democrático foi após a era Vargas adotou o bicameralismo fazendo retornar o Senado que tinha sido dissolvido anteriormente ampliou a autonomia dos Estados membros extinguiu mais uma vez a pena de morte que tinha sido retomada anteriormente adotou novamente a ideologia do Estado Social que estava presente na constituição de 1934 porém foi um pouco perdido foi deixado de lado com a constituição polaca aquela que sofreu influência do fascismo de 1937 e vigorou até 1967 com quando após o golpe militar de 1964 sobreveio uma nova constituição em seguida cronologicamente temos o período militar que foi marcado pela constituição de 1967 a constituição de 1969 a rigor não pode ser considerada uma constituição pois ela não rompeu com a ordem pré-estabelecida com o conceito pré-estabelecido e o que foi mais significativo durante esse período militar foram as modificações constitucionais provocadas induzidas mediante os chamados atos institucionais que foram normas decretos elaborados durante o período militar editadas pelos comandantes em chefe das forças armadas ou pelo presidente da república com o respaldo do conselho de segurança nacional e através da qual se entendia que essas normas estavam acima até mesmo da constituição esses atos foram utilizados como mecanismo principal de legitimação e legalização das ações políticas durante o governo militar por essas razões há quem diga que todos os atos praticados durante o período militar foram legais eles não violaram qualquer norma pois sempre havia uma norma editada normalmente sob medida para legitimar as práticas normais daquele período por fim senhores chegamos a redemocratização ocorrida na década de 80 e ao final a constituição de 1988 como nós conhecemos foi um período de redemocratização onde as garantias as liberdades individuais voltaram a ganhar um status de relevância de importância e aquele período autoritário autoritarismo foi deixado de lado e houve essa ampliação dos direitos e garantias fundamentais pois bem senhores foi uma passagem rápida porém intensa pela história do direito brasileiro como eu disse vamos deixar um pouco de lado os aspectos após a redemocratização de 1988 pois são aspectos muito conhecidos de todos os senhores de modo que optamos por prestigiar privilegiar aspectos pouco explorados pouco conhecidos da nossa história gostaria de agradecer a todos pela atenção pela audiência espero que tenham gostado desse breve passeio pela história do direito muito obrigado até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com